tô fazendo uma filmagem aqui que é é virada de ano daí que nem dizer vamos abençoar nossos alimentos aí que deus abençoa e temos fazendo uma mesada aqui dele tô tudo servindo aí ó eu não sei muito fazer vídeo mas eu vou fazer um vídeo aí eu vou mostrar ainda aqui a neide ó também aqui fez comida para nós aí vamos ver toda marciana estão tudo comendo agora aí a marciana marciana faz o marciana tá comendo comendo aqui é o valdomiro que veio visitar nós e você vê aqui hoje na mãe mas nem diz a mãe não tá mas a presença dela tá no nosso coração aqui né então vamos curtir nós aqui né e que deus abençoa ela que ela vem para casa amanhã para nós tá junto né daí falou com certeza então um abraço abraço a cada um que tiver nos assistindo nesse momento ótimo ano de dois mil e vinte e um muito melhor assim que vai ser sem que vai ser que deus queira amém e o Fabiano aí que recebeu nós aí ó hoje fazendo uma janta aí do virado de ano uma carne mas não tá tudo bem bem gostoso aí aí então tudo o shimango olha só o shimango aí olha o pratinho dele aí ó então vou encerrar meu vídeo aí e vou apresentar eu né que daí eu tô